O CRB vai se expondo, Iago Pikachu está no chão, falta do Jussani sobre ele, cartão amarelo para o Jussani, Pikachu tirou do Jussani, meu Deus, o árbitro está cansado do Jussani, dá para ver direitinho quando teve a arrancada do contra-ataque, o árbitro aí devagar, parece que está assustado com o jogo, gente, oportunidades estão aí para ser abraçadas, se esse era um jogo para ele mostrar serviço, está legal não.